Bom pessoal, tudo bom? Eu sou o Orochi e hoje eu vou estar mostrando pra vocês o primórdio do Minecraft. Como você iniciar o Minecraft, as configurações básicas, onde você pode achar mods, texturas, o que são mods, o que são texturas. Todos os lugares eu vou estar deixando, todos os sites eu vou deixar na descrição do vídeo os links pra vocês procurarem e baixarem. Bom, o Minecraft a princípio ele vai ser só esse link, esse vai ser o único e exclusivo arquivo dele. A partir daqui que você vai criar o seu Minecraft, vamos dizer assim. Você vai abrir, você vai no site do Minecraft, que é o Minecraft Wiki lá. Você vai abrir, vai baixar esse arquivo e vai colocar seu e-mail e seu password que você criou no site. Eu vou colocar e já vou. Assim que você colocar o e-mail e sua senha, você já vai entrar direto nessa tela. Bom, aqui é o site do Minecraft, onde você pode se registrar e aqui você vai fazer o download do game. Você pode comprar ele por 27 dólares, eu acho. Eu acho que é dólar. Eu paguei em reais. Mas você pode também usar o emulador pirata. Eu não recomendo, mas cara, você não quer usar. E em edit profile, você vai ter essas opções. Esse Java argumentos é a quantidade de memória que você quer que seu Minecraft use. Quanto mais memória você tiver no computador, mais memória você pode colocar. No meu caso eu tenho 8 GB, então eu vou colocar para o Minecraft 4 GB. Essa é a versão do Minecraft que você queira jogar. Tem que dar 1.0 até 1.7.9, que eu acho que eu queria ainda ser beta. Eu vou escolher uma versão aqui, 1.7.2. Essas opções aqui você não precisa marcar. Essas também não. E essa aqui, caso você queira, você pode colocar a resolução que você quiser. Não tem um padrão certo. Porque depois você pode maximizar. Já aqui você pode colocar o nome que você quiser também. Não tem importância esse nome. É só o nome aqui do profile. E coloca save profile. Aqui a versão que você escolheu, quando você der play, ele vai começar a baixar essa versão. E dependendo da sua internet, vai demorar um pouco. Ou vai ser mais rápido, mas de qualquer forma ele demora um pouco. Porque são aproximadamente 100 MB que ele vai baixar. Então eu vou deixar baixando e já vou. Bom, assim que o download terminar, ele já vai abrir direto aqui o Minecraft. Essa é a resolução que eu escolhi, 1.280.720. E aqui eu tenho algumas configurações que eu já mudo de cara. Que é a linguagem. Eu sempre coloco português. Eu sempre venho aqui e desativo a música. Porque eu não gosto. E em configurações de vídeo, eu coloco aqui normal, escala de interface normal. Todo o brilho, a renderização, o resto eu deixo tudo como está. Concluído, concluído. Bom. Aqui você pode maximizar. E o Minecraft está pronto para ser usado. Aqui tem algumas opções de mundo. Balbono, tipo de mundo super plano, belmas grandes, amplificado. Aqui. Padrão, gerais estruturas, gerais bolsas. Ok, concluído. Você pode escolher o nome do seu mundo. Vou colocar Minecraft. Minecraft. Você pode escolher o modo de sobrevivência. Hardcore. Aqui tem algumas pequenas explicações. E jogo criativo e sobrevivência. Mais comum é sobrevivência. Nas opções de mundo, o balbono é bom de você deixar marcado. Você pode criar o mundo. E você já vai poder jogar Minecraft normal. Agora, existem algumas opções que eu gosto, particularmente, eu gosto muito. Que são os chamados mods. Esse aqui é o baú bônus. Vem com algumas materiais para te ajudar a começar o jogo. Então, os mods, eles são alterações feitas por usuários. Que permitem adicionar aventuras e novas criações ao jogo. Também existem testers packs. Que são um tipo de mod que altera a visão do Minecraft. Bom, esse aqui é um site de uma textura, de uma testers pack, chamado Pool BD Craft. O Spawkes BD Craft também. E existe algumas versões. A 512X é para um computador muito bom. Bom, a 256 é um computador muito bom também. Eu costumo usar a 128X. Mas existem outras versões que também servem para computadores mais ruins. Bom, aqui você pode escolher qual versão você quiser. Neste site também existem alguns mods. Dessa própria empresa. Eu costumo usar a 128X. Vai abrir aqui uma tela. Você pode pegar, é só esperar 5 segundos. Fechar a propaganda. Que você vai poder fazer o download assim que ele carregar. Pronto. Carregou, você escolhe onde você quer salvar. E vai começar a fazer o download. Quanto maior for a resolução da textura, maior vai ser o seu tamanho. Então, essa aqui é de 26.8 MB. Vou deixar ela aí baixando. Esse é o site aqui, já mostrei. Em downloads, você pode encontrar alguns mods. Mas, o mod que eu mais utilizo, estão nesse site, Minecraft.dl. Aqui existem centenas de mods. Mods são lançados aqui semanalmente, eu creio. Porque existem diversos mods. Diversos tipos de mods. Alguns de textura. Outros que alteram a dinâmica do jogo. Eu vou escolher um aqui. Tem aqui também mapas alterados. Mapas que já vieram prontos para você poder explorar. E mapas de aventura. Aqui tem algumas versões de mods também. Como tem as versões de Minecraft, tem as versões de mods. Então, você precisa encontrar a mod da versão do seu game. Aqui, geralmente, tem mods 1.62. Para qualquer mod que você for instalar, você vai precisar de um outro mod que ele abra a porta para a instalação de qualquer mod que seja. É chamado de Minecraft Forge. Aqui tem as últimas versões. Tem versão 1.7.2, 1.64. Eu costumo pegar 1.7.2. A versão recomendada. Eu venho aqui, baixo o instalar. É, espera 5 segundos. É só fechar a propaganda. Selecionar a área onde você vai fazer o download. E esperar que ele seja baixado. Aqui, deixa eu procurar no Google. Aqui no Google, você pode procurar qualquer assunto. Então, vamos lá. Minecraft. Mods. 1.7.2. Você vai encontrar diversos sites com mods. Aqui, aqui no Minecraft. Tem algumas versões que você pode ver que são 1.7.2 e umas que são 1.6.4. Bom, eu vou escolher aqui esse Paintball Mods. Só para fazer uma demonstração. É, eu vou fazer um vídeo dele depois. Aqui você pode escolher a versão 1.7.2. Aqui no caso, eu vou pegar a versão 1.7.2. Start Downloads. Esse site. Esse site é um pouco chato porque ele tem um instalador oficial deles. Que faz o download deles. Então, você tem que tomar cuidado quando você for fazer download nesse site. aqui. Aqui. Pronto. Aqui. Tá aqui. Tudo certinho. Esse mod é exclusivamente multiplayer, mas tem alguns mods aqui que são de fato singleplayer. Alguns mods que adicionam criaturas, que adicionam portais, que adicionam mobs alterados. Por exemplo aqui o mutante creators, parachute mod, vamos baixar isso aqui. Aqui tem o craft dos itens, inclusive no canal já tem um vídeo sobre este mod. Aqui está especificando que você vai precisar do Minecraft Forge API, que é o mesmo Minecraft Forge que eu mostrei. E vamos fazer o download da versão 1.7.2. Aqui, pode ver que ele vai ter tipo que um executor do próprio site, então é legal você ficar esperto com o que você aceita. Caso contrário, irá instalar dezenas de programas no seu computador que você não quer. Para isso, a primeira opção aqui, você vai dar next. Ok, o resto você vai recusar tudo. Declino. 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 Declino é para recusar todos esses sites e todos os programas que eu estava pedindo para instalar. Aqui ele baixa bem rápido o mod. Ele até fechou um navegador aqui. Forge Primeiro de tudo você vai precisar do Forge Dá dois cliques nele Ele vai abrir essa janelinha Você clica em Instal Cliente Ok Ele já vai fazer o download de uma livraria De alguns arquivos E vai concluir a instalação Não costuma demorar Mas por precaução Vou voltar quando ele já tiver terminado Bom, aqui já é o arquivo Quando ele terminou do mod Você vai colocar a pasta Que você quer aqui embaixo E pronto Aqui é o Forge que já terminou de instalar E aqui é o mod Você vai apertar Windows R Vai aparecer aqui Essa janela executar Você coloca porcentagem AppData Porcentagem E ok Vai abrir essa pasta Aqui você vai vir na pasta .minecraft Vai vir e criar uma nova pasta Chamada Mods Dentro dessa pasta Você vai colocar Qualquer mod que você queira Eu estou fazendo o mod Eu estou fazendo o mod para-shoot Do paraquedas Mas você pode fazer qualquer mod Dependendo do mod que você escolher Ele vai pedir para instalar algum outro mod Assim como o Forge Mas é só você ler Você seguir as instalar no site Que você vai conseguir instalar normalmente E vai ficar tudo bem Aqui quando você entrar no Minecraft Você vai precisar De alterar o seu cliente Que no caso aqui é o Profile Está aqui o meu Você vai precisar escolher o Forge E em Edit Profile Você pode colocar o nome que você quiser A resolução que você quiser O tanto de memória que você quiser Pode alterar Não tem problema Essas opções não precisam Mas essa aqui precisa ficar nessa opção Pois é a versão do Forge Play Ele vai baixar alguns arquivos Principalmente do mod do Forge E vai abrir o Minecraft Pode ver que na versão 1.7.2 Quando você baixar a Texture Pack Você Aqui no meu caso foi Spalx Você pega a textura Vai lá no % O pedaço do % O ponto Minecraft vai vir aqui Resource Packs Vai pegar a sua textura E vai colocar nessa pasta Ok Aqui você vai vir em Opções Quando o Forge carregar Você vai ver que já vai aparecer aqui Modos Carregados E vai aparecer a opção Modos Você vem em Opções Pacote de Recursos E coloca aqui E dá um Concluído Ele vai travar o Minecraft Por um determinado tempo Pode levar 1 ou 2 minutos Mas pode ser questão de segundos Dependendo da textura que você colocar Destravou Você dá Concluído E já pode entrar no jogo Aqui já pode ver que o mod foi carregado Você pode criar um novo mapa Ou ir até o mapa que você estava Que o mod já vai estar funcionando Aqui pode ver que eu estou continuando Aquele jogo Esse Game Mod Serve para colocar você em Modo Deus Ou em Modo Sobrevivência O 0 por padrão É o Modo Sobrevivência E o 1 É o Modo Deus Aqui você tem acesso A todos os itens Do Minecraft Inclusive aqui O item do mod Que foi esse que eu acabei de instalar Que é o mod do Paraquedas Nada mais que isso Nada mais que isso Aqui pronto Para os sites que eu mostrei nesse vídeo O link para o vídeo que eu falo sobre o Modo de Paraquedas Também vai estar na descrição do vídeo Espero que vocês tenham entendido Tenham gostado É Pacote aqui de textura Você pode ver que fez uma modificação no jogo Eu vou só desativar a textura Para ver como é que fica Já conclui Ele vai dar uma travada normal Pode ver que sem textura aqui Altera muita coisa E Até a próxima Não esqueça de deixar seu like Tchau Tchau